E olha a internação de uma mulher por conta de uma queda no nível de glicose no sangue acendeu o alerta para a falsificação do medicamento Ozenpik que tem sido usado para perda de peso A busca pelo emagrecimento e pelo corpo perfeito pode ser arriscada Nos últimos meses, o medicamento Ozenpik ganhou destaque e a alta procura já abriu espaço para falsificações e golpes no mercado Além de atuar no controle da glicose no sangue a medicação também produz uma sensação de saciedade ao organismo por isso, vem sendo usada por quem busca perda de peso A Novo Nordisk, empresa responsável pela fabricação do Ozenpik já identificou casos de falsificação, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília Uma mulher de 46 anos foi internada em estado grave num hospital particular na zona sul do Rio após sofrer uma hipoglicemia Ela tinha ingerido o medicamento falso Importante ressaltar que hipoglicemia, que é a glicose baixa no sangue que muitas das vezes está acompanhada de sintoma neurológico que foi o caso da nossa paciente e ela relatava que ela começou os sintomas após 15, 20 minutos mas que era uma caneta nova e a paciente começou a relatar que possivelmente a caneta estava um pouquinho diferente da caneta que ela sempre comprava A polícia civil fiscalizou o estabelecimento que vendeu o Ozenpik falso e ouviu o proprietário Três caixas do suposto medicamento foram apreendidas Não é muito difícil identificar o medicamento falsificado A embalagem original tem a marca do laboratório impressa, por exemplo, o que não aparece na outra versão A adulterada, na verdade, é uma caneta de insulina com rótulo falso A própria fabricante orienta os consumidores a ficarem atentos às cores da embalagem A original é azul clara com o botão de aplicação cinza Outra dica é com relação ao preço O produto adulterado geralmente custa mais barato e é encontrado em locais que funcionam irregularmente Cada dose do original pode custar mais de mil reais Vale ressaltar que a troca da caneta de Ozenpik por insulina pode levar ao risco severo de uma hipoglicemia grave A hipoglicemia grave, se não tratada sob supervisão, pode levar até a morte A Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que todas as denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas para investigação quando necessário